Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um desafio! Já estou como? Tudo amarelo! Já estou no traje amarelo, na parede amarela, com o cabelo amarelo, tudo combinando pra passar o dia inteiro comendo amarelo! Gente, olha essa luz da manhã! Muito bom dia, cocaricó! Então é o seguinte, neste momento, são 9h37 da manhã, eu vou ter que ir pro mercado com certeza, porque eu vou confessar pra vocês, eu não consigo pensar nada amarelo, gente! Ovo eu consigo pensar, banana também, olha! Dá pra pensar algumas coisas! O bom de ir pro mercado é que você vai passando e você vai vendo as coisas, ai, olha, amarelo, ai, amarelo! Só que muitas vezes só a embalagem é amarelo, e o que tem dentro não! Mas tudo bem, o desafio foi dado e Caroline Bresolaine vai cumprir! Simplesmente, vamos passar juntinhos esse dia comendo tudo amarelo, então bora pro mercado! Gente, vou confessar que eu achei que ia ser difícil, mas eu cheguei aqui no mercado, ó, tem até arroz amarelo! Eu amei, tem bastante coisa, ó, uma farofinha amarela... Gente, uma coisa que é muito amarela é milho, mas eu tô aqui procurando pra ver se eu encontro algum que tem essa aberturinha aqui, sabe? Porque eu não tenho abridor em casa, eu até procurei abridor pra comprar, mas não tem nesse mercado, eu tô procurando aqui, senão não vai nem valer a pena eu comprar! Aham, agora sim eu cheguei no paraíso dos amarelos! Eu nunca tinha percebido, mas todo salgadinho é amarelo! Olha que delícia! Ah não, Doritos não é, Doritos é laranja! Já sabemos pro nosso vídeo de comendo tudo laranja por um dia! Mas olha, o resto é tudo amarelo! Aqui vai dar pra fazer uma festa! Acabei de encontrar aqui essa embalagem, ela é dourada, amarelo... Será que pode? Eu queria muito boa sobremesa! Mas não vale, né? Isso vamos deixar pras comidas marrons, chateada! Gente, vou confessar pra vocês que eu encontrei muito mais coisas amarelas do que eu imaginei, e aí eu fiz um café da manhã super farto, cheio de coisinhas! Ó, coloquei tudo nos pratinhos amarelos, temos aqui um bolinho amarelo, manga amarela, queijinhos amarelos e também um iogurte de banana, que eu acredito que seja amarelo também, a gente vai ter que ver! Mas ó, cheio de proteína, zero lactose, eu amei! Tá super saudável esse café da manhã, hein? Amei! Então já estou aqui prontíssima pro café da manhã, vamos juntos, né, comer! Vou começar por esse bolinho, é um bolinho de aipim, tem uma cara deliciosa, o cheirinho tá incrível! Hum, 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 muito melhor que meus cafés da manhã em dias normais, hein? Adorei! Vou comer aqui também uns pedacinhos de manga, frutinha no café da manhã super saudável! Hum, hum, maravilhoso! Delicioso este cafezinho da manhã amarelinho! E agora vamos pra hora da verdade, de saber se esse iogurte é amarelo ou não! Ah, ele é amarelinho, dá pra ver? É um amarelinho, amarelinho, bem fraquinho! Mas é amarelo sim, ó, consegue inverter! Muito gostoso! Amei que hoje vai ter várias coisas de sabor banana, eu adoro coisa de sabor banana! Sorvete de banana, chiclete de banana, tudo de banana eu amo! Agora já são meio-dia e 40, eu já tô aqui, ó, com os meus ovinhos, frigideira, queijinho, tudo amarelinho, pra eu fazer uns ovos mexidos! E aí tem mais umas coisinhas pra combinarem com esses ovinhos! Então, gente, de almoço eu tenho mais um banquete! Olha que demais o meu almocinho! Aqui eu fiz uns ovos mexidos e esse arroz eu achei lá no mercado, ele é um arroz de açafrão com castanha! Eu achei incrível e ele é muito gostoso! Eu esquentei, dá pra ver que tá saindo fumaça? Tá saindo fumaça! E aí também temos o quê? Um suquinho de laranja natural que eu encontrei! Eles fazem na hora, eu já comprei e o cara fez na hora pra mim, ó! Que delícia, que delícia! Ai, gente, eu tô amando esse dia amarelo, é tudo tão bonitinho! Vamos de ovinho, né? Uma proteína saudável! Gente, eu tô muito saudável nesse vídeo! Meu Deus! Voltei! Gente, eu não sei nem que horas são, que eu tava lendo! Eu adoro ler essa hora da tarde! São 4 horas e 52 minutos, vocês conseguem ver, hein? Ó, 4 horas e 52 minutos! E me deu fominha, não é mesmo? Eu tô aqui no meu lugar preferido da casa! Eu amo ficar aqui, ó, na piscininha, com o solzinho batendo no rosto, passarinho cantando... Hoje tá um céu azul, olha que céu lindo! Parece o céu dos Simpsons! E agora é hora de comer! Olha que legal! Bate bem no... Tem um negócio no meu rosto! Enfim, falei pra vocês o vídeo inteiro que eu tava muito saudável, não é mesmo? Gente, eu me assustei com a minha sombra lá atrás! Enfim, eu duas vezes! Tava muito saudável, volta, Caroline! E agora eu decidi ser um pouquinho fora da dieta, comendo um salgadinho bem amarelinho! E pra não comer só o salgadinho, como eu sempre gosto de ter um docinho, eu comprei essas fines, eu queria a fine grande, mas não tinha, só tinha as bananinhas bem pequenininhas, eu nunca tinha visto isso! Então já que não tinha as bananas grandes, a gente come as bananinhas... Gente, parece uma lua isso aqui! É nem uma banana, é uma lua! Hum! Ó, eu amo essa fine, é minha preferida! Gente, neste momento, 8 horas e 47 minutos, a chefe Caroline tá com seu prato vazio! Mas, tô fazendo o quê? Uma miojo e junto com a miojo, olha o que eu encontrei! O milho que abre assim! Ou seja, vou fazer uma miojo com milho e também tem sobremesa! Olha, gente, seguinte, se eu falar pra vocês que essa é a refeição mais bonita dos últimos tempos, vou tá mentindo, que assim, não ficou muito bonita essa miojo com milho, não! Mas, é amarelo, tá tudo combinando, tudo lindo, tudo maravilhoso e pasmem, tá bem gostoso porque eu já provei! Então eu vou comer aqui minha miojinha com milho, 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 milho! Uuuu! Não é a melhor refeição do dia, não, confesso! Realmente, esse dia, ó, me surpreendeu! Comida amarela, realmente, muito gostoso! Posso fazer mais vezes, sem problema nenhum! Teve até bolinho! E pra finalizar com chave amarela, quem tava reclamando que a janta não tava tão boa assim, tem sobremesa, 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 amarelinha e tudo! Isso daí cai no chão e aí não come nada, né, fia? Que duro! Sobremesinha, um quindim! Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado! Quem ficou até o final, comenta a hashtag comida amarela! Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou, meus amores? Não esquece de deixar o seu comentário com a próxima cor que vocês querem, que eu passe o dia inteiro comendo! Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês, tchau!